Depois de mais de dois anos, Luffy e Robloot se encontram mais uma vez no campo de batalha como inimigos. Dessa vez mais evoluídos e com novos poderes para mostrar, inclusive o despertar. Nesse vídeo aqui a gente vai contar como foi essa batalha entre Luffy e Robloot utilizando seus despertares. E se você quiser saber como isso aconteceu e qual foi o resultado da batalha, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. Fala galera, meu nome é Lucas, mais uma vez aqui hoje com outro vídeo de One Piece. Dessa vez contando a batalha do Luffy contra o Robloot. Mas aqui a gente já tem outros vídeos de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Eu vou deixar na tela final desse vídeo, por isso é importante que você assista ele até o final. E aí eu vou te relembrar. Por enquanto já deixa aquele likezão, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e sem mais enrolação, bora para o vídeo. Antes dessa batalha efetivamente acontecer, a gente precisa de um contexto. E esse contexto é, os Mugiwaras partem finalmente de One e acabam chegando em uma próxima ilha, chamada Egghead. Uma ilha do futuro que é a base do Vegapunk, o maior cientista do mundo de One Piece. Ao mesmo tempo que isso acontece, o Robloot, Kako e Califa acabam sendo ordenados pelo governo mundial a irem até a ilha para matar o Vegapunk. Isso mesmo, eles foram ordenados a matar o maior cientista do mundo e devolver o Serafim do Kuma para a ilha. Para isso, eles acabam recebendo a informação de que o Vegapunk não é mais só uma pessoa. Ele acabou se dividindo em sete corpos para colocar em prática todas as suas ideias ou todas as suas invenções. Coisa que ele não conseguiria se fosse uma única pessoa. Então a missão deles é matar todos eles, inclusive o Vegapunk original ou seu corpo original. Já em Egghead, o Luffy e o seu grupo acabam encontrando o verdadeiro Vegapunk, que por sua vez já sabia que iria morrer, ou que havia grandes chances de morrer. Pelo fato de ele ter estudado sobre a energia do reino antigo, algo que era proibido ou que é proibido pelo governo mundial, mesmo para o maior cientista do mundo. Então ele fala sobre seus sonhos e pede que o Luffy e os outros arpem da ilha com ele a bordo, coisa que o Luffy aceita sem muitos problemas. Afinal de contas, ele tem uma cabeça engraçada. Enquanto isso, a Cip Zero acaba tendo seu acesso à ilha negada, já que seria um problema o governo mundial descobrir que o Vegapunk estava acolhendo piratas, mas mais do que tudo, eles já sabiam qual era o propósito da missão do Robloot. Eles acabam por ignorar a não permissão de entrada na ilha e usam os poderes da Nikil Nikil no Mi copiada do Seraphim do Kuma para que eles fossem lançados direto para a ilha, sem precisar da permissão de ninguém. Enquanto eles forçam sua entrada e destroem a ilha, a Vegapunk Atlas aparece para tentar impedir, já que ela era a única que poderia causar confusão na cidade. Mas é nesse momento que o Robloot contra-ataque de forma implacável, já utilizando a sua forma híbrida e o ataque mais forte do Rokushiki, que nesse caso é o Roku Ogan, mostrando que é implacável nas suas missões e sempre cumpre quando é ordenado. O resultado disso foi que ele destruiu parte da cabeça da Atlas, deixando-a à beira da morte. Antes que ele pudesse finalizá-la, o Luffy finalmente aparece, e ele tem seu reencontro após mais de dois anos. Esse ataque à Atlas se torna o gatilho para a batalha entre eles que já vai acontecer, já que a Atlas deu comida para o Luffy e ele não suporta ver quem lhe deu comida sofrer. A interação inicial entre eles é que é a melhor, já que o Luffy se questiona o porquê eles estão ali, mas se toca que na verdade ali é uma ilha do governo e era ele que não deveria estar ali. O Robloot até recebe uma advertência sobre não lutar com o Luffy porque agora ele é um dos Yonkous, e um pequeno gatilho entre qualquer um dos comandantes de um Yonkou pode causar uma guerra. E por mais que ele diga para o Luffy não se meter, no fundo, no fundo, a gente sabe que ele queria uma vingança sobre o que aconteceu no passado, e também queria mostrar o quão forte ele está, o quão evoluído ele está desde a última vez que eles se enfrentaram. Então, por mais que ele diga para o Luffy não se meter, ele quer que o Luffy se meta para que eles possam lutar, ao passo que o Luffy não deixaria alguém que lhe deu comida morrer. Esse é o cenário e o gatilho perfeito para uma luta entre essas duas grandes forças, ou para o reencontro entre essas duas grandes forças. Por mais que essencialmente as duas partes não quisessem esse conflito, os seus respectivos capitães não estavam nem se importando com o que poderia acontecer, eles só queriam lutar. A gente se espanta quando logo de cara o Luffy e o Luffy já utilizam todo o seu poder. O Luffy vai direto para o Gear 5, e o Rob Luffy mostra sua forma desperta, ou despertada a sua Akuma no Mi, uma nova forma que tem características parecidas com a do Luffy no seu modo Nika, e é totalmente diferente das zonas despertas de Impel Down. Aqui ele despertou sua fruta e manteve a consciência sobre o seu corpo, e as bestas de Impel Down perderam sua consciência frente aos animais contidos nas suas frutas. Então existe essa diferença entre esses dois despertares. Esse é até um gatilho para que o Chopper possa também ter um despertar de maneira natural, e ter dois despertares dentro do mundo de One Piece. Eu falo sobre isso no último vídeo que eu postei aqui no canal sobre One Piece, que é falando sobre todas as formas do Chopper. E se você quiser assistir, eu vou deixar o link no card aqui em cima e na tela final desse vídeo. Mesmo que os dois estejam teoricamente no mesmo estágio da sua Akuma no Mi, que nesse caso seria o despertar, o Luffy ainda se mostra muito superior ao Rob Luffy desperto. Ele brinca com o Rob Luffy de todas as formas, e mesmo que ele tente acertar o Luffy, não consegue. No meio disso eles têm um clash de socos exatamente igual ao que aconteceu na sua primeira batalha lá em Neslog, onde os dois acabam empatando e sendo jogados cada um para um lado. O detalhe aqui é que com esse ataque, o Rob Luffy fez com que o Luffy tivesse que colocar um pouco de força para rebater. Então por mais que o Luffy esteja brincando com ele, ainda assim tem que se esforçar porque o Rob Luffy também está desperto. Enquanto essa batalha está acontecendo, o Sentomaru aparece e ordena que os Serafins ataquem a marinha. Ele tem uma autoridade maior que a CP Zero, e por isso os Serafins devem seguir todas as suas ordens. A batalha continua e o Luffy mostra toda a sua superioridade ao acertar um ataque no Rob Luffy após emborrachar o solo, e fazer com que sua mão percorra todo o subsolo como uma topeira, acertando seu peito em cheio. O Luffy ainda tem tempo para não se importar com o Rob Luffy e conversar casualmente com o Sentomaru, mesmo sabendo que o Luffy ainda não tinha sido derrotado logo de cara. Mas aí o Rob Luffy aproveita essa oportunidade para acertar um ataque em cheio no Sentomaru e incapacitar ele nesse momento. O Sentomaru tem uma grande importância agora porque se ele ficar desacordado ou fora de combate, o controle sobre os quatro Serafins vai voltar para a CP Zero, e eles podem utilizar todo esse poder contra o Luffy e os seus companheiros. Aqui a gente percebe que o Luffy não está levando essa batalha séria, não porque ele sempre está sorrindo no Gear 5 ou quando está lutando nessa forma, mas porque não vimos o uso do Haki do Rei Avançado ou Haki da Observação Avançada para pelo menos prever o ataque do Rob Luffy e assim proteger o Sentomaru ou impedir que o Luffy pudesse atacá-lo. Ele sequer percebe que o Sentomaru se defendeu, mas que sua defesa foi fraca e foi quebrada pelo Rob Luffy, e por isso o dano não foi fatal. Quando o Luffy tenta atacar mais uma vez, o Luffy acaba impedindo com um chute giratório e joga o Rob Luffy para longe, só que após girar, ele não consegue mais parar, e acaba girando tanto que cava um buraco e desaparece no chão, muito parecido com o tais do Looney Tunes. Para reaver o controle sobre os Serafins o mais rápido possível, o Luffy acaba por se recuperar do ataque e tenta finalizar o Sentomaru mais uma vez, só que o Luffy impede de novo, ele acaba saindo do solo com um cabeção gigante, a La Ivankov, e tenta engolir o Rob Luffy. É isso mesmo, ele tenta engolir o Rob Luffy, que acaba se esquivando utilizando o Hokushiki, e nós vemos o Luffy com estatura gigantesca mais uma vez, o Giganto Man. O Luffy não desiste e cospe todo o pedregulho que martigou contra o Rob Luffy, que por sua vez acaba se defendendo usando seu haki do armamento. O Luffy então se impulsiona em um dos tubos que ele deu propriedades elásticas, e nos mostra ou revela que tem Tune Force, porque ele cria um óculos do nada, ou do seu cabelo, e coloca nos olhos antes de se lançar com toda a força em direção ao Rob Luffy, como se fosse uma bala de canhão, para assim acertar um socão absurdo que dá propriedades elásticas ao local que atinge, ao mesmo tempo que dá um dano absurdo. Frente a esse ataque, o Rob Luffy acaba cuspindo muito sangue e começa a perder a consciência, ao mesmo tempo que se questiona que tipo de poder absurdo é esse que o Luffy adquiriu. Esse ataque joga o Rob Luffy para longe, enquanto o Luffy só consegue ficar gargalhando frente a essa humilhação. Essa batalha acaba sendo interrompida quando o Luffy é ordenado pelo Sentomaru a cuidar do Vegapunk, e com isso ele vai até o laboratório sem finalizar o Rob Luffy. Aqui a gente percebe que o Luffy não vê mais o Luffy como um inimigo que representa um grande perigo, diferente lá de Nia's Lobby, onde o Luffy não podia tirar os olhos dele, senão ele poderia matar seus companheiros. Além disso, o Rob Luffy está desperto, e assim como as bestas de Impel Down, ele só precisaria de tempo para se levantar mais uma vez toda vez que caísse, o que realmente aconteceu depois desse golpe. E seria uma batalha infinita, porque ele sempre iria se levantar mais uma vez, a não ser que o Luffy desse um golpe que nem deu no Kaido, mas aí seria um golpe absurdo que poderia afetar toda a ilha. Aqui a gente encerra essa luta porque vemos que o Luffy não é mais um inimigo ou um desafio para o Luffy, já que ele foi derrotado sem acertar um único golpe no Luffy, e o Kizaru está vindo em direção à ilha. Então vejo que o Rob Luffy vai ficar mais para um dos comandantes do Luffy, enquanto o próprio Luffy tem que lidar com o Almirante. Mas aí me responde uma coisa, essa batalha foi ou não foi uma humilhação? Comenta aqui embaixo o que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem vários outros vídeos de One Piece aqui no canal que eu acredito que vocês vão gostar. Eles vão estar aparecendo na tela final desse vídeo. E se você tiver gostado dele, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Toda semana a gente tem vídeos de One Piece e de vários outros animes também. Como eu falei, os dois vídeos vão estar aparecendo aqui na tela final para vocês. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! E aí E aí